Estamos aqui de Albertossauros, tô caçando alguns humanos, até já localizei um ali ó, ó, toma, peguei, aí galera, ah não, aí devorei, nossa, mas fui eliminado, infelizmente caímos na trap aqui da galera. Santos guerreiros, eu caí numa armadilha. Mas talvez o nosso Dilophosaurinho consiga se esgueirar e acertar alguns humanos, vamos lá, toma. Ó, tá tentando me acertar ali ó, aí joguei, pegou? Não, ó, toma, acertei? Acertei, aí maravilha, ó, joguei mais um, nossa, errei feiamente. Aqui tem uma carcaça ó, vou tentar flanquear também, mas vamos pegar aqui comida primeiro, opa, ó, nossa, não, não, ah velho, eu fui flanqueado. Eu acho até que isso é um trabalho pro pack, tentar ali né, dispersar um pouquinho, eu sei que vai ser bem benéfico pra gente, ó, então aqui em cima, vamos lá, correndo já, peguei. Acertei, mas ele foi devorado, nem precisava da gente, aqui eu acertei também, ó, vai ser eliminada, toma, aí eliminado, aí, toma. Aê galera, a gente tá indo muito bem também, aí umas cabeçadas, eliminações, ó o cara aqui, aí corre, 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 aí corre. Ok, vou girar, ó, ele tá vindo pra cá, toma, eliminado. Subindo aqui, é, tá tranquilo por enquanto, está 58 a 49, estamos vencendo. Aqui, ó, tem um, vou atrás dele, vamos ver se eu pego, ah, acertei, espero que sim. Aí, toma mais uma, corre, 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 ah, fui fritado. Vamos lá, vamos lá, aí, não, nossa, as duas olharam pra mim. Aí, vamos lá, vamos lá, aí ó, foi. Aí, não pegou, velho. Calma, aqui, ó. Ah, não pegou também, errei. Aí, peguei? Não. Nossa, calma, 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 desci. Beleza, vamos recuperar aqui um pouco. Ó, chegando aqui atrás. Ó, vou morder, vou morder, vou morder. Não, fui capturado. Nossa, ele não percebeu. Ah, mas acabou bem na hora. Ó o cara dançando, velho, mandando ali os passinhos. Já estou chegando no nosso objetivo. Temos que pegar o helicóptero e sair já rapidamente. Ó, tem alguns dinossauros já ali em cima. Estão atirando, galera. Vamos tentar chegar bem escondidão aqui, ó. Pra não ser detectado. Já eliminaram ali um. Ó, tem outro lá. Beleza, consegui dar uns tiros. Eu vou esperar um pouquinho aqui, antes de ir para o helicóptero, pra tentar dar uma cobertura, né, pra galera. É uma boa ideia. Ó, e pelo que parece, está chegando na metade. Ó, tem um ali, ó. Atirei, vamos ver se pega. Não pegou. Vamos recarregar. Vamos ver se vai chegar algum grandão aqui. Aqui embaixo, ó. Toma. Aí, ele está tentando atrapalhar, galera. Ó, já passamos da metade. Perfeito. E já eliminaram ele também. Muito bom. Vamos chegar ali, ó. Agora está na hora. Vamos lá. Aí. Ajudando aqui já. Ué, cadê os dinos? Será que eles estão esperando o momento pra atacar todo mundo junto? É possível. Mas desse jeito... Opa, tomei uma aqui. Caraca, só os pequenininhos estão vindo. Ele acabou de eliminar um dos nossos. Nossa, está aqui. Toma. Não. Corre, corre, corre. Ah, fui eliminado. Nossa, a gente estava quase conseguindo. E eles conseguiram vencer. Não. Perdemos pros pequenos. Chegou ali o tiranossauro e mandou a braba, o policóptero. Ah, parece que a equipe Rocket está devolando de novo. Eu estou pensando aqui, ó. De repente, se a gente ficar jogando veneninho, né. Pra atrapalhar até. Fica difícil deles tomarem o ar. Então, acho que eu vou ficar bem aqui em cima. E aí, quando estiverem passando, a gente fica arremessando coisa neles. Basicamente isso. Ali, ó. Tipo assim, ó. Ó. Toma. Aí, mais um pouco. Ó, está passando. Toma. Aí, ó. Toma. Pegou. Aí, ó. Mais um pouco. Aí, mais um pouquinho. Caraca, excelente. Sério. Ó o cara tentando. Vamos jogar mais um. Ele está ali ainda. Aí, acertei. Vamos lá, vamos esperar. Aí, mais um pouco. Ele está bem ali, ó. Isso se ele já não for eliminado, né. Agora foi. Ei, perfeito. Sério, a gente está basicamente de camper. Tem um cara ali em cima também, ó. Não é só eu. Tem um outro lá. Na geral, só jogando coisa. Ó. Toma. Pegou? Não. Vamos esperar um pouco. Calma. Ó, ela está lá, ó. Vamos jogar. Aí, acertei. Está com pouca vida já, ó. Estou sentindo. Aí, mais um. Vamos eliminar. Aí, outro. Ih, ela me viu. Toma. Calma. Ah, foi para lá. Foi eliminada. Beleza. Isso aí. Vamos ver aqui. Será que vai passar mais alguém? Não sei. Ó, ali, ó. Ó o cara, velho. Toma. Pegou. Mais uma vez. Toma. Nossa. Aí. Acertei. Aí, ó. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí, pegou. Mais 20. Toma. Caraca. Mó camper, né? Opa, caí. Nossa, caí aqui. Então, vamos lá. Vamos para cima. Aí, mais algumas mordidas. E eliminada. Nossa, estamos indo muito bem. Agora vamos brincar mais. Toma. Ah, está chegando mais. Corre, corre, corre. Será que ele vai passar? Estou bem escondido. Foi eliminado ali o nosso amigo. Pelo que eu vi. Ó, vamos indo. Tá, não estou vendo ninguém. Vamos lá. Aqui, ó. Toma. Acertei. Aí, ele está cego. Mordi. Corre, corre, corre. Aí, mordido. Eliminado. Caraca. Dilofossauro God. Sério. Não tem como, galera. Esse dilofossauro aqui está sinistro. Ó, mais um ali, ó. Acertei. Caraca, uma mosca. Aí, acertei de novo. Está seguido. Está seguido. Ah, mas não consegui eliminar. Mas... Mas... A gente deixou com pouca vida. Ah, mas ele vai se recuperar ali, ó. Eu estava pensando aqui... De repente, a gente pode... Né? Caçar com o Nova. Porque... Eles estão com medo da gente. Tipo assim, ó. Vou chegar aqui. Ai, não consegui pular. Ah, na verdade, retiro o que eu falei. Está cheio de gente aqui. Eles não estão com medo, não. Eles não iam conseguir invadir. Mas, no final das contas, conseguiram. Ó, eles sabem que eu estou aqui, ó. Tudo olhando. É, já era. É, até fechou a porta na minha cara e eu fui eliminado por trás. Nossa, que horrível agora. Eu acho que a gente está precisando atacar em conjunto. Não dá para ir um por vez. E já saíram daqui? Ué, cadê? Ah, estão aqui dentro, ó. Bah, infelizmente não vai dar para pegar. Infelizmente aqui está trancado para nós. Mas vamos ficar bem na manha aqui, ó. E só aguardar eles. Opa, deixa eu dar a volta aqui. Vamos ver. Daqui a pouquinho eles saem e a gente ataca. Ó, tem um ali que está saindo. Voltou. Ah, eles estão se curando. Olha só. Eles querem eliminar a gente. Volta e cura. Basicamente isso. Vou morder aqui. Quase. Aqui, ó. Aí, mordi. Ah, ele conseguiu escapar. Nossa, eles estão só aqui dentro. Vou morder. Aí, ó. Aí. Ah, galera. Eles eliminaram todo mundo. Só esses dois, velho. Eu vou aproveitar que eles estão ali dentro. Se eu conseguir chegar a tempo. E dar umas cabeçadas. É, não vai dar. Mas tudo bem. Eles vão ter que passar aqui na ponte. Aí eu vou pegar e acertar e derrubar eles. Vamos ver. Isso se eles cruzarem. Ali, ó. Beleza. Vamos lá. Calma. Pegando aqui um impulso. Aí, ó. Agora. Toma. Aí, acertei. Aí, derrubei um. Deu mó certo, velho. Ah, fui eliminado. Mas deu muito certo. Vocês viram? Cabeçada e mandei longe. Eles já estão tomando ali o helicóptero. Eu vou ter que chegar rapidamente. Vamos lá. Voando aqui. Será que consigo pegar um deles? Eu vou tentar ir mais para cima para sair do campo de visão. Aí, ó. Bora, 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 bora. Aqui o cara. Espera aí. Toma. Peguei. Ah, não deu. Nossa, não deu. Vamos lá. Girando aqui. Girando. Não deu também. Eu vou tentar aqui, ó. Mais uma vez. Vamos lá. Aqui, ó. Peguei. Agora peguei. Bora. Ah, não, galera. Salvaram. Ok. Ah, e conseguiram, infelizmente. É, mas bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Lembrando que a gente tem aí na descrição o Seja Membro. E também, caso você queira conhecer o site oficial do canal. E muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.